Olá, esse mês estamos lendo para um momento como este de Max Lucado e eu vim aqui trazer algumas considerações sobre o livro de Esther, alguns apontamentos extras sobre tudo isso que estamos aprendendo aqui. Eu queria trazer aqui cinco apontamentos para aprofundar a nossa leitura no livro de Esther e no livro do Max Lucado. Bom, a primeira questão que eu queria falar é que Xerxes ou Açoeiro, o rei da história de Esther, ele era um homem orgulhoso, suscetível à bajulação, alguém que tomava decisões precipitadas e muitas vezes se arrependia. Nós vemos logo ali no início da história de Esther que ele oferece um banquete de seis meses, um banquete com muita comida, muita bebida, por um longo período. Obviamente que ele não deve ter chamado todas as pessoas, os oficiais, os líderes do império de uma vez só. Então, por isso, talvez o longo período do banquete para que todas, várias pessoas pudessem ter contato com ele, com o seu banquete e ver a sua riqueza e o seu poder. Então, ele queria impressionar o povo do império persa para que ele pudesse ser apoiado no movimento que ele queria fazer de conquistar a Grécia e depois a Europa. Então, ele tinha esse desejo de criar um império persa, assim, enorme, o maior império já visto, né? E ele que precisava do apoio dos seus oficiais e dos seus líderes. Então, ele usa essa estratégia para mostrar o seu poder, a sua força, a sua riqueza, para que os outros, então, o acompanhem e sejam favoráveis a essas conquistas. E aí, no final desse banquete, nós vemos que há uma festa grande de sete dias, que ali provavelmente haviam várias pessoas envolvidas, provavelmente a junção de todos esses líderes oficiais ali naquela festa de sete dias. E ali, então, ele chama a Rainha Vashim, que se recusa a comparecer àquele banquete naquele momento. E ali, nesse momento, ele procura, então, o conselho das pessoas que estavam ali à sua disposição para isso, seus conselheiros. E a gente vê um rei facilmente influenciado. Aquelas pessoas, aqueles conselheiros fazem o quê? Naquele momento, eles aumentam o problema, né? Tornam o problema muito maior do que ele era. Eles falam, olha, rei, a Rainha Vashim, poxa, ela não fez algo apenas contra o rei, contra você. Ela foi ser um mau exemplo, né? Para todos os maridos, para todas as famílias. As suas mulheres não vão mais obedecer aos maridos, porque vão se espelhar na Rainha Vashim. Então, eles aumentam aquele problema, né? Pra que aumentassem também o seu valor pro rei, né? A dependência do rei dos conselhos deles. Veja, rei, você não entendeu o problema direito, mas a gente entendeu. O problema não é só o que você está pensando. É muito maior do que isso. Veja como somos importantes, como nós abrimos os seus olhos, como os nossos conselhos são bons, né? Então, ele estava rodeado de bajuladores, pessoas que tinham interesses por trás desses conselhos. E ele escuta esse conselho e depõe a Rainha Vashim. Essa questão me lembrou uma tragédia de Shakespeare, né? O rei Lear, em que há um rei que não quer mais as obrigações, né? Do rei, do seu reinado, todas as suas tarefas e responsabilidades, mas ele quer os privilégios. Então, ele decide fazer o quê? Ele decide passar o seu reinado para as suas filhas. E aí, elas, então, dariam a ele as condições de viver bem, de viver, né? Ainda com muitas riquezas e poder, mas ele não teria mais as atribuições do rei. E ele tem três filhas. Uma delas é sua filha preferida, né? Predileta, Cordélia. E as outras duas filhas. E o que acontece é que esse rei, na hora de decidir para quem passar o reinado, ele pede que as suas filhas venham até ele e façam um discurso e falem da sua importância na vida delas, né? De quem o rei é para elas, de quem aquele pai é para elas. E as duas filhas, que estão interessadas no reino apenas e na riqueza e no poder, vêm e fazem um discurso maravilhoso, um discurso de bajuladoras, né? Falam tudo aquilo que o rei quer ouvir. Inflam o ego do rei, deixam ele nas nuvens. E vem Cordélia. E Cordélia fala assim, trazer não posso o coração à boca. Amo a vossa grandeza como o dever me impõe, nem mais, nem menos. Cordélia é muito sucinta, fala, olha, eu não consigo trazer à boca, não consigo falar, expressar tudo aquilo que está no meu coração, né? Eu te amo como uma filha deve amar, nem mais, nem menos. E o rei fica frustradíssimo com isso, com essa fala de Cordélia. Não dá nada do reino para ela e divide o reino entre as suas duas outras irmãs, duas outras filhas. E aí, o que acontece é que essas filhas estavam interessadas apenas na riqueza, no poder. Elas deixam o rei sem nada. Ele fica a ver navios e quem o ajuda é Cordélia, aquela que nada recebeu, mas que tinha em si o amor verdadeiro. Então, dessas histórias, o que fica aqui nesse primeiro ponto, para mim, é a quem estamos ouvindo? Que conselhos estamos procurando? Será que estamos procurando o conselho daqueles que falam aquilo que a gente quer ouvir? Ou daqueles que têm algo sincero e verdadeiro, que se importam de verdade e que querem o nosso bem? E que, às vezes, vão falar coisas que são difíceis de ouvirmos, de entendermos, mas que estão nos guiando por um caminho bom, né? Ou aqueles que estão só nos apoiando, falando, não, é isso, faça o que você quiser, seja feliz. Será que é esse tipo de conselho que estamos ouvindo? Então, esse é o primeiro ponto que fica aqui para mim desse livro de Esther. A segunda questão que eu observo aqui no livro de Esther é que Mardoqueu, ou Mordecai, ele descobre uma conspiração contra o rei, ele avisa o rei e, com essa atitude, ele salva a vida do rei. Porém, ele não recebe, naquele momento, nada em troca, ele não recebe nenhuma honra, nenhum presente, nada por essa sua atitude. De outro lado, nós temos Ramã, alguém que nós sabemos que tem uma índole duvidosa, né? Que não era uma pessoa boa em si, que cometia injustiças, das maldades, ele foi promovido, se tornou o primeiro-ministro. Isso é algo que nós vemos muito na vida, né? Muitas vezes a gente está ali plantando bem, plantando bem e não está recebendo nada em troca. De outro lado, nós vemos pessoas, muitas vezes, maldosas, puxando tapete, usando de artifícios, né? Como a mentira, como a difamação e a gente vê essas pessoas prosperando. E a gente fala, poxa, que injustiça, né? Porém, as nossas boas obras, elas são como sementes plantadas, né? Que nem sempre dão fruto de imediato. A gente não joga a semente e logo nasce o fruto. Muitas vezes demora, mas o fruto vem, porque Deus é justo. Nós vemos o exemplo de José do Egito. Ele estava na prisão, interpretou o sonho do copeiro e falou, copeiro, quando você sair daqui, lembre-se de mim, fale de mim ao faraó. E o copeiro vai embora e não fala nada. E passam dois anos, José continua na prisão e nada acontece, quando então o faraó tem um sonho. E ali o copeiro fala, poxa, eu conheço alguém que pode interpretar esse sonho. Nem sempre as nossas boas ações dão fruto de imediato, mas no momento certo, Deus as recobrará. Nós vemos em Gálatas 6, 9, fala o seguinte, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Essa é uma mensagem que fica porque Mordecai naquele momento não recebeu nenhuma honra por ter salvado a vida do rei. Mas no momento certo, no momento que ele precisava de livramento, de um momento que ele seria enforcado por Ramã, o rei Açoeiro tem uma insônia. Ele pede que sejam lidos os registros do reino e ali ele relembra essa história. Ele fala, poxa, mas o que eu fiz pra essa pessoa? O que eu fiz pra ele? Que honra que eu dei? Nenhuma. Não fez nada, rei. Não, mas então é nesse momento, eu preciso fazer algo por ele. E é naquele dia que ele precisava de livramento, que a sua boa obra deu fruto. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. A terceira questão que vejo aqui é que o conflito entre Mordecai e Ramã não era um conflito apenas entre um homem difícil e um homem muito orgulhoso. Era um conflito entre judeus e amalequitas. E esse conflito era um conflito de longa data. Por quê? Quando os israelitas estavam saindo do Egito, eles foram atacados pelos amalequitas e Deus disse que castigaria os amalequitas pelo que fizeram com o povo de Israel. E é então quando vem Saúl, Saúl é o Instituto do Rei, Deus manda em um determinado momento que Saúl enfrente os amalequitas. Que ele vá e que ele não poupe nada nem ninguém. Que ele não traga nenhum despojo dessa batalha. Como era comum as pessoas trazerem os bens do povo vencido, né? Trazerem os cordeiros, os bois, o ouro, a prata, tudo aquilo que eles encontrassem de valioso. Deus disse que não era pra trazer nada. Saúl vai pra batalha, ele poupa a vida do rei, traz o rei consigo e traz bezerros, bois, cordeiros, vários animais. Deus fica enfurecido com isso, né? Ele fala ao profeta Samuel que vai até Saúl e pergunta, poxa, por que você não obedeceu? E ele fala, mas eu obedeci, eu fui lá e eu venci a batalha. E eu trouxe algumas coisas, mas eu vou oferecer tudo isso em sacrifício a Deus. E é interessante, né? Porque a gente pensa muitas vezes que a gente pode obedecer a Deus do nosso jeito e da nossa maneira. E não, Deus tinha dado uma ordem e essa ordem não foi obedecida. E naquele momento, Saúl é rejeitado como rei. Deus vai falar pra ele lá em 1 Samuel 15, versículo 26, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Saúl acaba perdendo o favor de Deus, vai acabar perdendo a sua coroa mais pra frente por causa dessa sua atitude. E o que nós vemos ali é que Ramã, na história de Esther, exige que as pessoas se curvem diante dele, né? E como poderia Mordecai demonstrar reverência a um inimigo dos judeus e do Senhor? Como ele poderia se curvar diante de um amalequita? Saúl, ele perdeu a coroa por ter condescendido com os amalequitas. Mas Mordecai, por ter se oposto a eles, recebeu a coroa. Recebeu lá na frente uma promoção. Então, acima de todo pensamento, de toda ideologia, de toda política, nós temos que ter as nossas convicções bíblicas, né? É aquilo que vem de Deus para nós. Nós temos que seguir a vontade de Deus. Nós não temos que nos curvar diante daquilo que o mundo tenta impor para nós muitas vezes. Nós temos que ter as convicções que Deus deu para nós, que estão na sua palavra e que nos mostram qual é o caminho. Mardoqueu, ou Mordecai, teve coragem de fazer aquilo que agradava ao Senhor e não aquilo que seria aceito pela sociedade. Enfrentou muita dificuldade por isso, mas ele teve coragem de tomar a atitude certa. E no final, ainda recebeu uma coroa. Se tornou o primeiro ministro daquele reino. A quarta questão que vejo aqui tem relação com o título desse livro, para um momento como este. Ramã começa a colocar em prática seu plano para exterminar os judeus. E é nesse momento que Mordecai chama Esther e fala assim, Esther, não foi para um momento como este que Deus te colocou aonde te colocou? Que Deus te deu tamanha honra? Que Deus te fez rainha? Que Deus te colocou ao lado do rei, dentro desse palácio? Não foi para um momento como este? É essa a pergunta que fica. E ele vai lembrar, Esther, que Deus vai realizar os seus propósitos. Ela querendo participar deles ou não? Que os propósitos de Deus iam se cumprir. Porque Deus havia prometido, né? Tinha uma promessa sobre o povo de Israel, que esse povo não seria exterminado. E aqui a gente fica num grande conflito, né? Até que ponto nós somos como marionetes na mão de Deus? Até que ponto nós temos livre-arbítrio? Como funciona tudo isso? E ali dá para a gente olhar para a literatura. Olhando um pouquinho para a literatura, a gente vai ver que na tragédia grega, os homens tinham seu destino traçado e era impossível fugir desse destino. Se a gente olhar para Édipo Rei, Édipo recebe um oráculo logo que nasce, bebezinho. Dizendo que ele mataria seu pai e se casaria com a sua mãe. Seu pai manda, então, o pastor levar aquele bebê para fora, ser amarrado numa árvore para ser engolido pelas feras. Aquele pastor tem dó, acaba levando embora o menino, cuida dele. Depois ele é adotado e uma série de eventos acontecem até que ele mata seu pai, sem saber que é seu pai. E casa com a sua mãe, sem saber que é sua mãe. Ou seja, mesmo tentando impedir de todas as maneiras que aquele destino acontecesse, ele acontece. Já se a gente olhar para Shakespeare, a gente já vê um homem mais dono do seu destino. Se a gente pegar a história de Macbeth, a gente vai ver que ele é influenciado por uma profecia, né? De que ele se tornaria rei. E ao invés dele esperar e ver se ele vai se tornar rei ou não, ele permite que a ambição entre no seu coração, aumente e aí ele vai agir com as próprias mãos e vai matar o rei e vai assumir o lugar do rei. E depois, então, ele vai acabar sendo assombrado por essa sua atitude e por esse seu feito e vai acabar também perdendo o seu reinado. Então, a gente vê duas histórias bem diferentes, né? Uma que um destino é traçado e não há como fugir dele. Outro que há um personagem protagonista do seu destino. E quem somos nós dentro de tudo isso? Tozer vai nos dar uma resposta muito interessante. Ele vai dizer que os propósitos soberanos de Deus são como um transatlântico indo dos Estados Unidos para a Inglaterra. Dentro desse navio, desse transatlântico, as pessoas que ali estão podem fazer o que bem quiserem, mas elas não podem mudar o curso daquele navio. Aquele navio saiu dos Estados Unidos e vai chegar na Inglaterra. E Deus está sim no controle desse curso. Então, a pergunta que fica não é se Deus está no controle do mundo. O que nós temos que nos perguntar é se Deus está no controle da minha e da sua vida. Essa é a grande pergunta que nós temos que responder. Estamos nesse transatlântico. O que fazemos dentro dele também pode estar debaixo da soberania de Deus, né? Para que a gente tenha um caminho ainda mais lindo dentro de tudo isso. E para finalizar, o que a gente vê no desfecho dessa história? A gente vê que Ramã recebe aquilo que planejou para Mordecai. Ele que havia planejado uma forca para Mordecai, acaba a sua vida ali. Já Mordecai é constituído o primeiro ministro do império e os judeus passam a ter uma rainha judia e um primeiro ministro judeu. O que fica de tudo isso que Max Lucado vai nos trazer é que o nosso Deus é um Deus de reviravoltas. Mesmo quando a gente pensa que está tudo dando errado, Deus agirá no momento certo. As reviravoltas virão. Tudo aquilo que estava contra nós, de repente, se tornará ao nosso favor e nós nem entendemos como. Eu quero finalizar lendo aqui o trecho da página 180 do nosso livro, que diz o seguinte Sua vida não é uma coleção aleatória de acontecimentos desconexos. Muito longe disso. É uma narrativa planejada, escrita pelo autor da vida, que continua trabalhando para o seu bem maior até o final sublime. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se tiver tudo dando errado hoje, calma, a reviravolta vem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu espero que você tenha gostado da leitura desse livro, que tenha abençoado e edificado a sua vida e que esse vídeo também possa ter acrescentado algumas questões para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais nessa história tão bonita. Com certeza tem muito mais coisa para falar, mas hoje eu queria deixar essas cinco coisas com vocês. Um beijo e até a próxima!